Oi gente, pra quem é o Caixa for Furves? Eu já tô aqui pra fazer um vídeo experimentando mais balas Fini porque o outro vídeo que eu fui experimentando vocês gostaram bastante teve bastante like e o ato de visualização então eu tô aqui pra fazer outro e eu também tô aqui com a minha irmã que nem foi em outro vídeo experimentando Fini agora eu tô aqui com um pouco menos de bala mas ainda vai estar muito legal, então vamos lá eu vou começar escolhendo, né? ah, eu vou estar escolhendo vou começar escolhendo esse daqui então, é, então olha, esse aqui, ó é aquele de Amora porque é o meu favorito de todos, esse aqui é o meu que eu mais gosto o de Amora então, eu vou começar a vender olha esse brigadeiro, parece essa é a melhor é a melhor, foda-se, muito bom então, vamos para o próximo agora é você que escolhe, vai, escolhe eu vou colocar o dozinho é esse aqui nem sei qual é o sabor disso do que é mais? não sei não sei, não fala é, não tem um acho que eu vou colocar o dozinho aqui, o dozinho é aqui, o dozinho espera, é groselha é metade groselha e limão e metade banana você gostou? olha olha é um brilhinho Ai que bonitinho Quem viu mais tamanho ela tem de um monte de forma É bom qual que você pegou? Eu peguei esse aqui Esse aqui? Como é que ele chama? Esse aqui fofinho Esse ficou muito bonitinho Não tem o que chama Stuart Não, é Kevin, Bob E Stuart Stuart? Não tem Eu ando sempre com fundo Então Agora eu vou escolher Agora eu quero Eu vou pegar esse aqui Que é de outro desenho que eu gosto muito também Que é o incrível mundo de gambol Que eu assisto também pra o que? O incrível mundo de gambol Eu conheço não Por que que ele tem três pés? Quem? O que é isso? É uma perna Entendeu? Ah, ah tá Parece um pelado de singleta Coitado do meu louco Mas tá, vamos abrir aqui Deixa eu ver se o sabor é frangoesa e tangibilidade Eu vou pegar de frangoesa, por favor É bom Gosto de comer Eu vou pegar de frango Eu vou querer o da Hello Kitty Esse daqui O sabor É frango É frango É frango É frango É frango Ó, é tudo chato É frango Tem açúcar? Não, não tem. Nossa, eu adoro o chiclete. Uhum. Tá bom. Pronto, gente. Agora eu tô aqui no último pacote. Que é esse daqui. Do Angry Birds. Que vai lançar um novo filme. O Angry Birds tem um monte de sabor nisso aqui. Tem abacaxi, framboesa, maçã verde e cereja. Que é uma cereja. A cereja é feita que eu tenho mostrado. Tem um monte de gosto. Não dá muito pra esse. Esse não vai, eu acho que ele é muito. Nossa, eu tenho uma dor de ser. O melhor é que ele é que eu tô te rindo. Nossa, é muito bom esse aqui. Uhum. É o melhor. Mentira, o dos milhos é o outro também. E o outro também. Amor. Uhum. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os doces. Foi um pouquinho menos do que a outra vez. Mas, se você quiser ver o vídeo daquele que a gente fez experimentando mais um monte de barrapinha. Vai aqui no meu canal aqui embaixo. É só você procurar que vai tá lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreva no meu canal. É, se inscreva no meu canal aqui embaixo. Clica no botão vermelho pra você se inscrever. E as minhas redes sociais já tá aí embaixo também. É, espero que vocês tenham gostado. E a Nina tá aqui. A Nina. Fala tchau, Nina. Fala tchau, Nina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.